Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Constantino trazendo aí as pérolas do governo Barbudinho que vinha prometendo picanha e agora, rapaz, quem acreditaria, hein? O Barbudinho que prometeu picanha, ofereceu aos seus eleitores, o Barbudinho ofereceu o quê? Pescoço, pé de galinha, peito de frango e músculo, né? Assim, porque ele falou que a picanha é só os ricos que comem. Um ano que eu vi na campanha ele falando que todo mundo ia voltar, voltar. Eu não me lembro de ter conhecido picanha antes de 2017, 2018. Ele falou que ia voltar a comer picanha todo sábado com uma cervejinha, né? Até hoje eu não vi nenhum petista comendo e bebendo cervejinha no sábado picanha. Bom, mas a imprensa, esperar o quê da imprensa, né? A gente sabe que a picanha cada vez vai ficar mais distante da mesa do povo, que vai ter que se contentar com o pé de galinha. O que faz a imprensa, irrigada com bilhões de recursos públicos, deixa a pele mais bonita, conheça os reais benefícios do pé de galinha. Mas, gente, parece piada pronta. Os caras não têm mais nenhum pudor, nenhum pudor. Até o presidente Bolsonaro usou isso, né? Para falar da postura corrompida da nossa imprensa que recebe rios de dinheiro do governo para isso, né? Quer dizer, olha o nível de subserviência, de vassalagem. Só porque o Lula andou enaltecendo o pé de galinha porque prometeu picanha, e a turma vai ter que se contentar com meia abóbora e três pés de galinha no prato. É absolutamente deplorável, né? Deltando Alainol escreveu na Gazeta do Povo, a picanha mágica de Lula virou o pé de galinha, diz ele. Calma aí. Para Lula, o que o povão come todo dia mesmo é pé de galinha, enquanto que a picanha é coisa de rico. Nada de picanha e cervejinha para todo mundo. Aliás, eu desconheço gente mais elitista do que o Lula, que acha que a classe média trabalhadora é consumista, porque ele é mais de um televisor, enquanto ele vive feito um nababo, um magnata, sem ter produzido um centavo de riqueza na sua longa vida medíocre e corrupta. Ele só se apropriou do que os outros construíram. E vive que nem um rei, que nem um sheik árabe, né? Pois bem, temos alguns vídeos aqui. Esse meme desse cara é surreal. Mas saindo da piada, para aquilo que deveria ser sério, mas é a melhor piada de todas, é só que uma piada involuntária e um tanto tragicômica, porque ela está tentando enganar trouxas, é a Miriam, então, passando pano nisso. Então, atenção, descobram o imposto do bem. Vai taxar a picanha, mas veja como isso é bom para você. Entenda como isso é bom para os pobres. Miriam, conta para a gente, nem frango, nem picanha, é isso? Pois é, não tem a dificuldade das carnes bovinas. É isso que a minha apuração disse, logo cedo eu apurei isso. A dificuldade das carnes bovinas é como separar os cortes, eu já tinha falado sobre isso aqui, e aí aquele risco de tudo virar a 100, ou seja, ter uma fraude na definição do que carne poderia ter isenção. Eles também querem uma coisa simples. A reforma tributária não é para complicar, nem criar muitas exceções. Falar esse produto sim, esse produto não, da mesma categoria. E, além disso, ia custar muito caro. Nesse momento, o que eles acham é que, além de custar caro, ia fazer aquele problema, que você começa a beneficiar também os mais ricos, os grandes restaurantes, todo mundo ia pagar a carne com isenção. Então, é encontrar uma outra forma que pode ser mais benefícios para os mais pobres. Quanto mais focado for um benefício como esse, é melhor numa sociedade desigual como a brasileira. É surreal. A Miri Leitão virou o meme. Ela virou o meme, a gente diria isso como um meme. Vai subir o imposto da picanha, vai aumentar o preço de todas as carnes. Entenda como isso é bom para o pobre. E a Miri Leitão mete essa mesmo. Ela mete essa mesmo. Assim como o Bonner mete aquela de que o Trump é o responsável pelo dólar. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Antes, o Joaquim Teixeira matou a pau, né? Sem picanha, sem cerveja, mas com pinto mole, né? Faz o L aí. Viagra estava com o imposto zerado e agora será taxada em 40%. Acho que vamos ter o maior IVA do planeta. Entenda como isso é bom para você. Como eu disse, o dólar disparou essa semana, depois no finalzinho arrefeceu um pouquinho, porque o Lula entendeu ou quis parar de falar besteira para que ele não subisse mais. Talvez já tivesse feito o ganho com derivativos, né? Porque ele aprendeu o que é derivativo. Ele mencionou essa palavra. Então, eu me reservo todo o direito do mundo de imaginar que o Lula operou as suas próprias falas desastrosas para ganhar dinheiro naqueles talvez 300 milhões de dólares que os irmãos Batista disseram que depositaram no exterior para o PT, para o Lula e Dilma, né? Mas seus problemas acabaram. Janja encomenda ritual de candomblé para reduzir o dólar, diz assessor do PT. Esse é o governo da ciência. Esse é o governo da ciência. Vai aí um candomblé para segurar o câmbio? E, claro, todo mundo ficou brincando de resgatar as falas dos petistas num passado recente, né? Ignorando, inclusive, que tinha pandemia naquela época. Samia Bonfim, a alta do dólar aumenta o preço do pão que a gente come no café da manhã, porque o valor do trigo está atrelado à moeda americana. Quando o dólar sobe, a sua comida fica mais cara. Sabe de quem é a culpa? Luiz Inácio Lula da Silva. Seria o tweet dela atualizado para essa disparada do dólar. E o Boulos, claro, para a maioria dos brasileiros, o aumento do dólar significa menos poder de compra. Mas parece que, para o ministro da Economia, Fernando Haddad, significa lucro milionário da sua empresa, quem sabe, em paraíso fiscal ou contas ilegais do chefe no exterior. Os tweets envelheceram mal, né? Dessa turminha toda. E, como eu prometi, lá está o William Bonner metendo essa. A alta do dólar é culpa do Trump. O dólar alcançou hoje a maior cotação em dois anos e meio, R$ 5,65. A preocupação com as contas públicas no Brasil é o principal motivo. Mas a possibilidade de Donald Trump vencer a eleição americana também é vista como um risco para a saúde financeira dos Estados Unidos. É inacreditável, inacreditável. Agora, os jornalistas vassalos tentaram se aproximar do Fernando Haddad para cobrar alguma explicação do que vai ser feito a respeito. E a única coisa que qualquer pessoa decente pensa nessa hora é como é que trocaram Paulo Guedes por isso. E, olha, gente de mercado, Armínio Fraga, João Moedo, Helena Landau, essa turma fez o L para escantear o Paulo Guedes e colocar em seu lugar isso aqui. Gente de mercado fez isso, gente, sabendo que ia azedar. Eu falo para vocês sempre, procura quem é Jorge Soros e o que ele já fez. Mas essas pessoas, eles morrem a economia do país para se beneficiar. O que você está avaliando isso para acontecer a subida do dólar? A diretoria lá tem autonomia para atuar como entender conveniente. Não existe outra orientação. Tem autonomia para atuar. Eu falei, a minha análise é que o câmbio vai acomodar. Essa é a minha análise. Diante de que? O que é que vai levar o câmbio a acomodar? Na opinião do senhor, nas suas análises. Tudo que nós estamos fazendo é entregando. E isso? Nos compromissos do presidente. Me disse para... O que é que o governo está discutindo com a proposta de mudança? No mandato do presidente do Banco Central. Isso está em discussão? Eu não vi discussão sobre isso. Onde é que sai? CNN. Ministro, o presidente falou em responsabilidade fiscal agora com o governo do ministro. O senhor acha que já é fruto dessa conversa que só temos de manhã com o presidente? E do encontro dos economistas hoje? O senhor é compromisso de vida toda do presidente. Não, eu queria que o senhor falasse um pouco desse encontro que teve com os economistas com o presidente no final de semana. O senhor é compromisso de vida toda do presidente. Eu não ensino as perguntas. Está no décimo ano de governo. Eles mentem que nem sentem, né? Com tudo que nós estamos fazendo e vamos entregar de resultado. É o compromisso do presidente. Está há 11 anos. Ele quebrou o país. Quebrou o país uma vez e colocaram de volta o ladrão na cena do crime. Eu nunca vou perdoar esses tucanos safados. Porque ignorantes eles não são. São muito bem informados, multimilionários. Ignorantes eles não são, não. Olha aqui o mitomaníaco dizendo que nós vamos ter uma economia desenvolvida porque o Brasil tem segurança jurídica e por aí vai. Olha o nível de safadeza dessa trupe. Nós queremos nos transformar num país altamente desenvolvido. Nós queremos ser, estar entre as seis maiores economias do mundo. Nós temos estabilidade jurídica. Nós temos estabilidade fiscal. Nós temos estabilidade econômica. Nós temos estabilidade social. E a gente tem uma coisa sagrada que é previsibilidade. Aqui a gente não faz nada nas caladas à noite. Aqui todo mundo sabe o que a gente vai fazer. Nem o Japa se aguentou, né? Nem o Japa se aguentou. Olha, é de lascar. Como eu disse, eu não vou perdoar essa gente. Eu não vou perdoar. Até porque eles não vieram em público pedir perdão. Eles são sonsos, cínicos, dissimulados. Eles fingem que não disseram o que disseram e que não fizeram L. Vão se recolocando como antipetistas. Assim, como quem não quer nada. Né, Helena Landau? A musa da privatização que escolheu o PT em vez do Paulo Guedes e do Bolsonaro, que queriam privatizar até a Petrobras. Lula diz que é o povo, mas sua sequência de entrevistas tornou os pobres mais pobres. É na igualdade de oportunidades que a política pública deveria focar, mas não da palanque e é coisa de liberal. E ela continua se colocando como liberal. Uma tucana que fez o L para tirar o Paulo Guedes do comando da economia, continua se dizendo uma liberal. Helena, eu sei o que você fez no verão passado e eu estou aqui para não deixar ninguém esquecer. Helena Landau declara apoio a Lula. Não venha se fazer de sonsa. E também não venham me pedir, poxa, Rodrigo, mas agora ela está criticando, deixa quieto. Não. O fator pedagógico de mostrar o que esses tucanos são, o que eles pensam e o que eles fazem, é fundamental se o Brasil quiser sair um dia da armadilha tucanopetista, do teatro das tesouras. Fingir que uma Helena Landau da vida é a alternativa liberal ao PT. Ela que votou no Lula contra Paulo Guedes. Isso não contem comigo. Luiz Felipe Pondé. O PT é uma gangue que sequestrou o país. Gostei tanto dessa frase que coloquei no título da minha live hoje. Anos no governo federal e o Brasil só piorou. Mas seu exército vergonhoso de jornalistas e intelectuais, que lambe suas botas, continua investindo na destruição do país. Isso sim é uma ameaça à democracia. Aplausos para o tweet do Pondé. Perfeito. Só tem um pequeno probleminha. O Pondé se reposicionou como quem não quer nada. Ele não veio pedir desculpas e falar o Constantino e outros estavam certos. Eu fui um merda de ter feito L. Ele não fez isso. É a escolinha MBL. Escolinha Pavinato. Se reposiciona... É, pessoal. A gente lembra daquela jornalista, né? A Loeirinha lá. O brasileiro gosta de comer bem. Eu queria assistir ela. Eu queria assistir ela para me viajar. Eu queria mandar uma mensagem para ela para perguntar o que ela está achando. O brasileiro gosta de vestir bem. O brasileiro gosta de viajar de avião. O brasileiro gosta de comer picanha. E aí... Esqueço até o nome da mulher. E aí, fulana? O que você tem a dizer agora depois que o Pudim azedou? O cara taxou tudo que ele podia taxar. Quer dizer, ainda não taxou tudo, né? Vai tentar taxar mais coisa. E aí? A picanha se transformou em pé de galinha. Entenda como pé de galinha é bom para a pele. É óbvio que os jumentinhos vão vão aplaudir isso daí. Óbvio que vão, gente. É muito óbvio que vão. Então, se você aí conhece um jumentinho, né? Adestrado. Você vai entender. Eu conheço um. Conheço um. Um grupo que eu tenho no grupo aqui. E tem um, gente. Se tem mais, não se pronunciam, né? Tem um que defende com unhas e dentes. Você pode esfregar na cara dele a verdade. Ele vai falar que é fake news. E é a imprensa mentirosa. Sendo que a imprensa, a imprensa que ele assiste é o tempo todo defendendo o barbudinho, né? Eles acreditam no jornal da Rede Global. Acredita. Cego. Cegos. Cegos, cegos, cegos. E é jovem, né? Se fosse uma pessoa mais de idade, que a mente já está bem cauterizada, a gente até entenderia, mas é uma pessoa jovem. Acabou de sair da universidade. Você já sabe como que esse pessoal sai da universidade, né? Já sai naquele naipe, com a bandeira vermelha. É tristeza. Tristeza. Em um ano e meio, o cara prometeu picanha estar presenteando com pé de galinha, pescoço e músculo. O cara vai taxar a picanha que já era difícil comer. É o imposto do pecado, né? Porque tem gordura, você entende? A picanha tem gordura. Se você comer a gordura, segundo ele, né? Você vai passar. Vai ser prejudicial. E aí, fala que é o imposto do pecado. Colocou o imposto na cervejinha, que é pra você não beber muito. Mentira, mentira. Que é pra te prevenir de fazer coisa errada. Se isso funcionasse, eu acho que não teria mais bandido, né? Não teria mais bandido. Ê, Barbudinho. Barbudinho, Barbudinho. Coordenadora do MBL sofre agressão durante evento com Lula. Agressão? É grave isso aqui, né? Isso aqui é grave. E sim. Lula tenta enaltecer seu vigor e afirma quem acha pelulinha, está cansado. Pergunta pra Dona Janja. Gente, uma pessoa que mente tanto, você acha que não vai ter cauterizado a mente da outra pessoa pra mentir junto com ele? Quem aí já conheceu alguém que sabe que a pessoa mente e ela convida a outra pessoa a afirmar a mentira dela e a outra pessoa afirma porque convive com a pessoa? Eu conheço. Eu conheço e não vou falar, né? Quem é? Vai que a pessoa me assiste aqui. Mas eu conheço. É, ó, ela... Não é fulano. Aí o fulano com aquela cara assim, né? É a mesma coisa, o Barbudinho. É normal, até porque é normal, né, gente? O cara tá com o quê? Quase 80, né? Não tem vigor, gente. Não existe isso. Ele não é um alienígena, uma pessoa diferenciada, né? Não existe isso, o Barbudinho. Sinto muito. Mas você não tem vigor de 20 nem de 18, né? Tem vigor da sua idade, 70, 80. Tem que usar o azuleto, né? O azuleto, vez em quando, vez em quando não, né? Tem que usar o azuleto, senão a ferramenta, a pipa do vovô não sobe. E o azuleto que você taxou. Só que pra você não faz diferença, né? Como diz aí os irmãos, né? Que depositaram 300 milhas em uma conta no exterior. Então, faz diferença o impostinho pra você.